Olá, eu estou gravando esse vídeo para falar da minha experiência com o método Trader Milionário. Eu quero dizer de antemão que eu já vou deixar todas as informações sobre o curso, as informações detalhadas, na descrição do vídeo, porém eu não recomendo que você clique agora porque eu tenho algumas informações importantes para te passar nesse vídeo, eu tenho algumas dicas para te dar, até para você saber se o método é mesmo para você e também até algumas dicas para que você não caia em golpes. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar todas as informações que você precisa saber. Bom, eu estava desempregado por causa da pandemia e eu estava basicamente correndo atrás de bicos, correndo atrás de alguma forma de eu ter renda e aí eu estava pesquisando na internet sobre opções binárias e tem muita gente tentando vender fórmula mágica por aí, muita gente dizendo que é uma coisa muito fácil e à primeira vista até parece uma coisa meio óbvia, uma coisa meio fácil demais, só que eu também fiquei um pouco receoso com alguns métodos que prometiam resultado muito rápido, da noite para o dia. Eu fui pesquisando um pouco melhor e aí eu caí no método trader milionário. Eu até já tinha ouvido falar que alguns amigos meus tinham tentado e estavam tendo resultados, eu fui pesquisar, ler a fundo e realmente me parecia ser uma coisa confiável, uma coisa que muita gente tinha tido resultado. Então eu decidi apostar, decidi investir nisso e eu fiquei logo de cara muito impressionado com o conteúdo. Você vê que não é uma coisa também muito óbvia, uma coisa muito fácil, é uma coisa que realmente é recomendável que você estude mesmo, que você analise, mas também não é um bicho de sete cabeças. E principalmente o jeito que o material está feito é muito didático, é muito dinâmico, é bastante objetivo, então você consegue entender mesmo o passo a passo da coisa, o que você tem que fazer e eu posso dizer para vocês que eu tive resultados muito mais rápido do que eu imaginava. De novo, não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, que você vai enriquecer, não existe fórmula mágica, não existe nada assim. Fiquem longe de pessoas que prometem esses resultados milagrosos para qualquer coisa. Então é uma coisa que exige estudo, é uma coisa que exige esforço, exige dedicação, é um investimento de tempo que você tem que ter realmente para você entender como as coisas funcionam, mas eu garanto que os resultados vão vir para quem se esforçar. Então eu recomendo bastante o método, podem confiar que o material é muito bom e vocês vão ter resultados assim como eu tive. O alerta que eu preciso deixar para vocês é o seguinte, bom, além da questão de que é necessário vocês se dedicarem, vocês realmente estudarem com bastante atenção, com bastante dedicação, o que eu preciso dizer é que esse curso está se popularizando tanto, assim como vários outros que tentam ser parecidos, mas especificamente o método trader milionário é uma coisa que tanta gente está falando, tanta gente está divulgando, que existem basicamente cursos fake por aí, cursos que tentam imitar o logo ou a aparência do site, e isso quando você recebe mesmo um curso, porque tem muita gente por aí que promete que vai te vender o curso, mas aí você paga ali e a pessoa simplesmente desaparece, você não recebe absolutamente nada, e se recebe, é só uma cópia descarada, não é o curso de verdade, então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que tomar cuidado com esses golpes na internet, então é por isso que eu estou deixando para vocês o site oficial do método na descrição do vídeo, foi por lá que eu comprei, então é por isso que eu estou deixando esse link para vocês, para que vocês possam ir certinho, lerem melhor ali, se informar melhor ali na página, e aí vocês adquirem o curso se vocês se interessarem, certo? lá pelo link que eu vou deixar na descrição, porque aí é garantido, é sucesso, beleza? Então é isso aí, eu quero desejar boa sorte para vocês nos estudos de vocês, quero desejar bastante sucesso e podem confiar no método que ele realmente funciona. Valeu!